Então, o que acontece, eu sinto muito, nos meus quase 30 anos de viver aqui, é que existem alguns procedimentos, alguns instrumentos de institucionalização que ainda não foram colocados em prática aqui, e que, por exemplo, o Brasil, com todas as suas especificidades e dificuldades, já viveu essa fase. Por exemplo, o tema da corrupção policial do guarda da esquina, aqui é muito comum, então é complicado as pessoas confiarem na polícia, ninguém confia, ninguém confia na polícia, ninguém confia no exército, é algo que, bom, no Brasil também não, mas é diferente, não sei se eu consigo me explicar. E isso, por exemplo, mudou um pouco e piorou, no meu modo de ver, a partir da presidência do Calderón. Voltando outra vez ao passado, quem foi Calderón? Calderón ganhou a segunda tentativa de ganhar a presidência do país do Lopes Obrador, e foi, obviamente, também por fraude, ainda que nunca se comprovou numericamente, houve fraude, tá? Então, o que acontece? O Calderón assume o poder e ele precisa se legitimar, tá? E aí ele tenta fazer isso com a guerra contra o narcotráfico. Então, ele fala, ah, no meu governo o narcotráfico vai ser vencido. Imagine, com um aparato militar mal equipado, com um narco comércio absolutamente de primeiro mundo, com todas as forças e todos os equipamentos que você possa imaginar, uma guerra desigual desde um princípio, mas ele coloca o exército para cumprir ações da polícia, coloca o exército na rua. Isso confunde mais ainda o que é a atribuição de uma e de outra força de violência do Estado. E isso faz com que muitas dessas, desses setores, das forças armadas, acabem sendo incorporados nos esquemas de corrupção do narcotráfico, tá? Então, o exército como instituição é uma coisa, mas os soldadinhos que estão lá no meio da selva, aqueles que estão no deserto, enfim, quem está em contato direto com as forças criminosas são outra coisa. Então, na realidade, a partir do Calderón, a coisa se incrementou de uma maneira importante, significativa e muito ruim, muito nociva para o conjunto da população.